28 de fevereiro Julgamento e compaixão Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos Salmos 135, verso 14 Eu só quero justiça, reclamava o homem acusado Não existem provas contra mim, exijo justiça Provas não havia, quase nunca há Especialmente quando se pode pagar um bom advogado Por isso, culpados são declarados inocentes em muitos julgamentos E saem livres da condenação humana, mas não da divina O salmista expressa hoje que o Senhor é quem julga Diante dele não há argumento que valha Não existe o gozo do direito, nem a liminar da última hora Ele tudo vê, sabe tudo Não julga evidências, não precisa de provas Ele conhece as intenções mais ocultas Julga o coração e seus motivos ocultos O extraordinário no verso de hoje não é o fato de que é Deus o juiz Mas que Ele se compadece de nós Ah, se fôssemos apenas julgados O destino eterno seria a morte Estaríamos todos condenados Portanto, todos pecaram E porque não há um justo sequer Mas a compaixão de Jesus tornou possível a salvação A compaixão foi sua misericórdia levada às últimas consequências Entregou sua própria vida para ocupar o lugar do homem E sofrer a morte que a criatura rebelde merecia Jamais teremos palavras para agradecer Semelhante oferenda de amor O Salmo 135 é um mosaico O salmista recolheu expressões citadas em outros salmos E outras fontes bíblicas McLaren, um erudito Disse que este salmo é como flores arrumadas num novo buquê Porque o poeta se deleitou muito com a fragrância delas Repetir a história de amor escrita com sangue nunca será suficiente Este salmo é o resumo do evangelho Estamos todos perdidos Deus nos julga, mas antes ele providencia a solução Jesus morre por nós Agora é só aceitar e reconhecer que nada somos Nada temos E que Jesus é a única esperança O pecado não precisa ser explicado Apenas ser reconhecido, confessado e perdoado Essa é a receita para uma consciência em paz E para uma noite de sono tranquilo Não tema o futuro O Senhor julga ao seu povo E se compadece dos seus servos